Um cafezinho Né, Mel? Pena que a Mel não toma cafezinho, né, Mel? Ize, mulher. Ize, mulher. Gosto de café, mulher. Deixa eu por aqui, ó. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e Deus a todos. Olha que delícia, gente, começar o nosso dia aqui tomando um cafezinho da manhã, né? Ao ar livre. Ao ar livre com ele. É, nunca imaginamos, né, que seria tão útil. Tínhamos a ideia, né, de colocar a mesa em algum lugar. A ideia que prevaleceu foi aqui onde a mesa ficou. Mas nós pensamos no meio do jardim, no outro canto. E aqui deu certinho por causa da sombra. É a árvore aqui favoreceu, né? Muito. Aqui, na verdade, ele camufla o sol. O sol nasce pra lá, a cerca-viva camufla. Quando o sol vira, o pinheiro camufla. É. Então é bem gostoso aqui. A Amanda sentou aqui, estudou a tarde toda aqui, gente. Maravilhoso. Na hora que ele tá em cima aqui, é a hora que a gente tá almoçando, né? É. A gente não tá aqui fora, não tá ocupado. Na hora que o sol acha que vai queimar nós, a gente não tá mais aqui. Eu tenho que testar a internet aqui. Mas o Xande disse que já fez live. Eu fiz live aqui ontem. Eu fazendo comida, o pessoal mandando o print da live dele pra mim. Eu falei, oxi. E ele lá, fazendo live aqui, quietinho, gente. Eu fazendo almoço. Eu fiz uma live pra testar a conexão, né? Ficou muito boa. O pessoal gostou da imagem. Ficou bacana. É bom que durante a live você pode mudar o ângulo da câmera. E o pessoal vê a parte do muro ali, né? Gente, o barulho é os pedreiros trabalhando nos vizinhos, tá? Não é que não. É que o ar livre pega mais o sol. A minha, eu tô olhando. Tipo, que bateção é essa, mulher? Mas eu tô muito feliz que vocês gostaram, né? Do nosso cantinho. Ontem eu vi bastante comentários de vocês. Comentaram sobre a janelinha. A maioria falou pra deixar a janelinha. Só trocar. Pegar a janelinha que a cortina tá aberta. E por aqui. E essa que tá com a cortina fechada. É, colocar no outro lugar. Essa é a única fechada. Essa é a única. Aí eu vou fazer a troca da janelinha, tá? E bastante gente gostou bastante. Uns falaram, assim, que era melhor revestir, né? Tudo de viso, né? Só que o Xande usou o que tinha, gente. Então, desse aqui, eu acho que tem mais uns dois, três só. Quatro. Revestir o quê? Tudo. Ah, o... O banco, tudo. O banco e os pés? É, aí eu peguei e falei assim, que não tem mais esse. Aí se ficar revestindo de outra cor, aí fica muito bagunçado, né? Porque ele usou restos, né? A Pri teve a ideia de colocar caquinho aqui. Olha, fica bom. Só que do jeito que eu coloquei, o caquinho ele exige um vão maior, mais vão, né? Aí ia ser meio trabalhoso. Então eu fiz meio que... Não as pressas, mas eu quis fazer uma coisa rápida. Então, é... A ideia do piso surgiu durante o processo aqui. E ela que já tava pronta pra quase colocar, né? Aí eu falei, eu tive a ideia de colocar o piso. Ela falou, nossa, eu tive a ideia também. Aí prevaleceu, coloquei. Mas até fizemos aí uma comédia, né? De como ficou isso aqui na grama. Mas colocando aqui ficou perfeito, lisinho, limpinho. Né? Muito fácil de limpar. Passa um pano aqui e já era. Então, super aprovado. E aí, o porquê que a gente não revestiu tudo? Por falta do material mesmo. Como eu falei pra vocês, tudo que a gente tá usando é sobras de outros materiais, né? Então, o que tinha era esse aqui, o Xande revestiu e acabou. Só tem quatro. Quatro não dá pra fazer nenhum banco, né? Tinha outros, né? A gente tem outros pisos, outros revestimentos lá que até daria pra colocar. Eu pensei em colocar também no banco, que é esse banco que é a pintar. O dela é de cimento e o meu é o de tábua, né? Então, mas o pessoal falou pra colocar uma grade de ferro e fazer um concreto e fazer o tampo desse aí. Então, eu faço um cachotinho do tamanho, né? Isso. Só que, o que que aconteceu? O Xande ia fazer mesmo, só que a gente não tinha o ferro ainda e nem o tanto de cimento e areia que precisava. Então, por agora, ele fez a tábua. Isso, mas pra frente eu vou fazer um de cimento. Isso, aí ele vai fazer o tampo que fala, né? Do banco. Aí ele vai fazer, porque aí quando a gente comprar material pra mexer, a gente compra o material só e aí ele aproveita e faz na medida certinha, tá? Isso aqui é por enquanto pra gente usar agora, né gente? É um provisório pra um bom tempo. Depois a gente compra... Ah, não tem nada pra fazer, a gente vai inventar de mexer aqui. Eu queria colocar o revestimento também no banco, né? No tampo ali, onde a preta. Eu gostaria de colocar o revestimento. Mas é... Tá bom assim, do jeito que tá. Não ia ter nem aqui em cima, né? É. Só ia ficar pintado de branco, mas ficou bom assim. Eu gostei bastante. Ficou bem fácil de manter limpinho também, né? E... Enfim, né? Mas eu gostei que vocês comentaram bastante aí. Muita gente... Deixa a janelinha, Pri! Deixa a janelinha, Pri! E vocês falaram a respeito da gente mexer no muro aqui, né? O muro... Uns falaram pra gente revestir de madeira. Eu achei bacana. Só que, como eu falei, aqui a gente usou o que já tinha. Então, madeira pra revestir ele a gente não tem, né? E... Ou pintura, né? Então, eu não sei. Pode ser que mais pra frente, quando a gente for pintar, aí a gente vai pintar tudo de uma cor só. Todo mundo, né, gente? É. Futuramente. Por enquanto a gente não pintou, mas futuramente, quando for pintar, provavelmente vai ser uma visão só, né? Isso, é. Na verdade, assim, não dá pra exigir muito daqui, porque não é um cômodo, nem é uma parte, assim, que pra várias pessoas estar explorando. É um cantinho reservado pra gente estar, igual nós estamos agora, ou fazendo uma live, ou as crianças estudando. Então, é um cantinho do... Como fala? Tipo como fosse um isolamento. Como que é que eu falo? Isso aí. Como se fosse um reservado. Uma parte mais privada, né? Uma parte mais privada. Então, vai ser quando eu tiver algum assunto pra conversar caprinho, né? A gente sempre tem... Não vai sair daqui. Uns B.O. É, uns B.O.zinhos, umas fofocas aí. É aqui que a gente vai conversar sem... Quem não fofoca com o marido? Sem ninguém ouvir, né? Então, aqui tá pra isso aí. Isso aí reservado. Por quê? Porque tudo que a gente faz é dentro da casa até então. Aquele cantinho da prosa que nós fizemos ali, embaixo do pé de açaí, ele ficou bom. Porém, o sol na parte da tarde pega... Tudo. Constante lá. Então, quer dizer, infelizmente não teve sucesso pra isso. Mas é gostoso quando tá em tempo assim, que nem hoje. Hoje tá no lado. Não ajudaria. Aí, beleza. Só na hora que você vai, já tá tudo cheio de folha, já não tá tão limpo, porque a gente não foi lá tanto, né? Aí tem que limpar antes de sentar. Agora aqui já tá no jeito. É fácil limpar, passa o plano aqui, tira as folhas, né? Agora nós estamos na época de cair folha. Então, só tirar as folhas aqui. E sentar. E como o chão nós colocamos pedra, não vai ter sujeira também. Não vai ter sujeira. É bichinho, né? Então, ficou bem gostoso aí. Por ser usado uma coisa, materiais que a gente já tinha e a gente não ser profissional... Ah, o Nemo ficou perfeito. Ficou bom lá. Perfeito. O Pedrão, o Pedrão nem deu o comentário dele. Se tivesse ficado ruim, ele comentava. Não, ele falou, aí você acaba com o meu serviço. Então, antes de ver, né? Aí depois que ele viu, ele não comentou não. Mas acho que ele gostou sim. Ficou bom. Porque nós tínhamos outros assuntos pra conversar, né? Aí ele falou que ele perdeu o pai dele. Aí nós mudou o assunto. Mas ele gostou sim. Se não, ele falaria. Ficou bacana. Ótimo. E tá bem firme, tá, gente? Porque lá a largura da base era fininha de cimento. Aqui o bloco é de 15, ele é largo, né? Então tá bem firme. E ficou bem firme mesmo. É estreita igual é aqui, ó. A mesa. Só que tava firme no chão, porque tinha os ferros, né? Mas a hora que eu fui tirar, uma marretada que eu dei, quebrou tudo. Né? Isso é muito bruto, né? Isso é muito bruto. Gente, ele foi rastelar a grama outro dia. Eu comprei dois rastelos, lembra? Falei, nossa, o primeiro rastelo durou três anos. Falei, nossa, eu comprei dois, vai durar seis. Na primeira rastelada ele destruiu o rastelo. É, eu tenho muita força. Ele vai com tudo, vai, vai. Até lá no posto também, quando eu abastço os carros, que eu vou pôr o bico, né? Na bomba, vai um barulhão. O patrão falou, Xander, pra que tanta força assim? Você é muito bruto, vai devagar. Não quebra, né? Mas é a força. Bicho é bruto, gente. Nós que lute. Enfim, mas eu tô muito feliz. Mais um cantinho que a gente ganhou. Ontem nós lavamos, né? Toda a calçada da chácara aqui, a frente. E já lavamos aqui esse cantinho. Esfreguei aqui também. E já tô em planos aqui. Colocar uma tomada pra ligar os celulares pra carregar. A outra, já quer pôr tomada e tudo, gente. É, tomada. Eu vou quer um puxadinho aqui. Só faltava, né? Um comodinho, umas cortinas. Nada impede de colocar um, tipo, um guarda-sol aqui, né? É, é isso. Mas é... Só por estética. Porque como o sol não pega, não tem necessidade. Mas digo assim, ficaria legal. Transforma, até uma casinha. Levanta os pilar aqui, faz um telhadinho. Mas não... Senão fica muando. Mas ia ficar legal, né? Tá gostoso. Assim que tá bem gostoso. Nossa. Agora tá todo mundo ansioso pra gente mexer na antena. Mas é grande, gente. Ontem eu fui mover ela de lugar pra lavar o salão. Nossa, eu vi o vídeo de você carregando ela no rapidinho. Nossa, Deus do céu. Mas foi difícil, gente. Ela é grande. Ela é muito grande. Já acabou o seu café? Não é em qualquer lugar que dá pra colocar ela, não. Ela é grande. Ela tem 3,16 por 3,16. É o tamanho do quarto que a gente dormia na outra casa. Ela é grande, então é difícil. A gente tá pesquisando. Depende de onde a gente colocar... A gente só não colocou ainda porque pra fazer a cavação, a gente vai ter que ter uma ferramenta melhor. A minha cavadeira, a minha cavadeira, ela é das antigas ainda. E a de agora, ela tem um bico, né? E esse bico cava com facilidade. Então, por causa disso que eu nem comecei. Talvez até conseguiria com a minha. Mas depende de onde, né? Então, eu percebi que com a terra úmida, ela cava bem. Então. E o quiosque, na verdade, a gente tá pesquisando onde vai colocar, né? Enfim. Mas vamos fazendo sim. É aos poucos, né, gente? Porque a hora passa muito rápido. Que nem o Xande, quando ele tá de manhã, é a semana que ele mais mexe na chácara. Porém, meio-dia ele tem que finalizar. Mais mexe é o menos tempo que eu tenho. Tem que parar antes da meio-dia. Por quê? Na semana que ele tá trabalhando cedo, que ele tá em casa tarde. Aí, na segunda tem aula de música. Aí, terça-feira, eu tenho a live. Então, eu já não posso ajudar ele, que eu tô me preparando com pesagem e tal. Na quarta tem culto e assim vai. E às vezes tá muito sol quando ele chega, às vezes tá muita chuva. Então, tem tudo isso. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo, né? O nosso jardim era pra estar limpinho. Mas a roçadeira decidiu que ela não quer trabalhar esses dias, Xande. Com tudo isso, ainda tem que respeitar a vontade da roçadeira. Então. Xande, que lute. Né, Mel? Por conta dela não funcionar, nós adiantamos um bom tanto que foi lavando. Um espaço que precisava ser lavado. É biscoito. A Mel tá com a gente aqui, pessoal. Ela não apareceu, né? Não. Ela tá sentadinha aqui. Gostou do biscoitinho? Eu gostei, mulher. Fez bolulhinho. Fez bolulhinho, mulher. Eu sei que eu gostei bastante da participação de vocês, dos comentários, das dicas. Depois eu vou trocar a janelinha. Falaram pra eu colocar uma planta pendente aqui. Essas daqui são pendentes, gente. Aquelas ainda tão pequenininhas. Agora eu gostei. Pela altura, assim, não pode ser muito pendente por causa das coisas que a gente vai colocar. Geralmente vai ser assim. Garrafa, pote vai ser colocado nesse canto aqui. Ao invés de colocar aqui, né? Que é mais protegido. Aí, irmão, já começaram a roçagem. E que inveja. Aqui, gente, as coisas começam cedo aqui. É um roçando, o outro com a motosserra, outros com uma quita e vai embora. Aí, ó. É. Essa aqui é aquela fedida? Não. Ah, nessa? Essa é outro tipo. Essa veio do Paraguai. Tá bom. Tá falando dessa planta aqui, gente. A gente fala e não mostra, né? Ela tá aqui porque a gente tirou as coisas do lugar pra fazer a roçagem. Isso. Aí eu coloquei aqui em cima. Aí a gente não deu pra fazer a roçagem e ela tá aqui. Mas ela tem o lugar dela. Aí, amor, comendo biscoito. Aí, ela tá com fome. Que orgulho. Tá com fome nada. Ela tomou leite e tudo. Que orgulho, moixinha. Se for no embalo dela, ela come o dia todo. Tudo que você dá, ela pega. Tá delícia, filha. Pega nada. Não pego não, mulher. Tá falando mal de mim, mulher. Na hora ela levantou a cabeça. O que que é, gente? Enfim, gente. Bora começar o nosso dia. Hoje eu tô sentindo frio agora. Mas hoje tá friozinho. Coloquei a blusa, inclusive. E vão perguntar se eu já trabalhei nessa loja. Não, gente. Tá? Não tem como pra tampar isso aqui. Eu tenho. Eu nunca parei pra fazer isso. Mas ia ficar feio. Deixa assim, meu. Nunca trabalhei. Ele ganhou essa blusa aí. Não tem nada contra também, se eu trabalhasse. Faz muitos anos que ele tem. E ela é muito molinha, quentinha. Qualquer ocasião serve. É isso aí, gente. Hoje eu tenho que fazer todo o almoço. Hoje tem feijão fresquinho. Tem arroz fresquinho. Tudo fresquinho. É, hoje tá. Aí eu vou... Ah, eu acho que eu vou fazer uma polentinha. Vou mostrar esse ângulo pro pessoal. O que você acha? O que você acha? Fazer uma polentinha. Eu já tava falando de polenta. Polenta com pé de prango, né? O que foi que eu tirei? Ah, eu tirei linguiça. Gostoso polenta com coisa no molho. É, com coisa de molho mesmo. Até carne moída. Falar em carne moída. Ontem eu vi no atacadão uma carne moída. É, cinco e noventa e nove. Eita. Mas ela era bem escura. Acho que era boa pra molho. Eu até pensei em pegar pra vocês comentarem. Não é igual a chuletão, não. A chuletão é rosinha, né? Porque ela tava bem escura. Olha nós falando das marcas aqui. Pera aí. Mostra pro pessoal a nossa visão. Deixa eu pegar aqui. Vai derrubar o povo. Mostrar pra vocês, pessoal, A visão que a gente tem, no caso aqui, Eu sentado nessa posição. Virando a câmera. Tem aqui, ó. Tá vendo? Aqui a cerca viva, né? O canto aqui. Aqui essa árvore aqui, bela, maravilhosa. A brasileirinha, eu falo. Porque ela é verde e amarela. Aqui, ó. Essa aqui já tampa. Por isso que é bem privado aqui, ó. A nossa visão aqui é pouca. Então, não tira a nossa... Não tira a nossa privacidade, né? Ah, e essa estrelissa, Ela é plantada no chão. A gente colocou esse latão aí depois. Foi depois esse azul. Mas ela é plantada no chão, não é vaso não. Todo mundo que vem fala, Nossa, é um vaso aí? O pessoal admira. E foi por acaso que foi resolvido fazer assim com ela. Porque tava difícil fazer a roçagem com ela aí. Porque ela é grandona. Então, ela espichou tudo pra cima. Então, tá aqui, ó. Bem privado. Eu coloquei essa outra brasileirinha aqui, ó. Verde e amarela aqui. Eu chamo milho. A Pri fala que é milho. Nessa aqui, ó. Aqui tá os dois vasinhos provisórios. Que como nós levamos um negócio de planta lá fora. Que a gente ia fazer a roçagem. Lá fora não. Na entrada ali. Ela colocou esses vasinhos aqui. Aí tem essa visão aqui, ó. Do jardim. Que seria as costas do jardim. Geralmente o pessoal vê de lá pra cá, né? Quando a Pri mostra. Da piscina pra cá. Então, ficou um muro bem bacana o muro aí. Nós pensamos se muda ou não esse banco ali, ó. Aquele balanço. Eu acho que eu vou deixar ele ali mesmo. Eu acho que eu não vou mexer com ele, não. É que falta eu pôr adubo, né? Eu não coloquei. Porque quando você tira a foto sentado nele, atrás, saem as plantas ali. Agora, se colocar ali, só vai sair o muro. Né? Não vai ficar muito bom pra foto, não. E tá aqui, ó. E aqui de frente comigo, a primazinha. As ferramentas estão soltas por toda a chácara, porque nós sempre estamos mexendo, né? E aqui a árvore, aqui, ó. A Pri mostrou no canal essa árvore aqui. Ela formou um telhadinho, você viu? Formou. Aí eu cortei aqui com a tesoura, pra não bater a cabeça no que tava caindo. O que eu tenho que fazer é cortar o bico dela, pra ela não subir muito. Porque essa árvore, ela fica imensa, gigante. Ela cresceu bem de quando nós mudamos pra cá. Isso porque ela passou por alguma podagem. E eu não quero que ela saia pra rua, ela tá saindo, ó. Então a gente tem que pensar isso aí. Podar, né? Pra não prejudicar. Uma estrada boa aí, cortar só o topo dela lá. Isso, dá uma... A igreja ali tem duas, você viu? A igreja lá, ela tem duas. Eles mantêm ela pequenininha, assim, ó. No jardim deles. Fica da minha altura e toda a folhagem volta assim. Então eles fazem a poda. Aí a gente tem que subir lá e podar só o topo. Porque ela fica gigante, gente. Se deixar, ela vai... Depois você perde o controle, né? Mas ela sim tá ótima. Ela faz sombra aqui, ó. Aqui eu tirei as pontinhas com a tesoura. Agora a gente passa sem enroscar a cabeça. Isso, verdade. E nós estamos pensando também... Deixa eu virar aqui. Só falar e não mostrar mesmo. Nós estamos pensando também em colocar algumas interatividade pras crianças, né? E, assim... Colocar alguma interatividade pras crianças deixa os pais mais tranquilos também. Que é o quê? Algum parquinho. Nós temos ali que nós ganhamos. O parquinho de madeira. Nós estamos bolando algum jeito de montar ele. Porque ele falta algumas partes, né? Então nós vamos ver o que a gente pode fazer. Tem que ter o balanço e tem que ter o escorregador. Talvez a parte do casinha do Tarzan que fala. Talvez a gente não consiga montar. O camelo é mais pra gostar? Então... A mesinha lá fica lá em cima. Mas eu acho que falta parte dele. Aí nós temos que montar, né? Seja balanço, seja o que for. As crianças tem que vir e sentir a vontade. Inclusive a mesinha amarela lá que vocês já viram. Ficou muito bom, né? Então, eu pensei em colocar ali no lugar daquele bolo. Será que não vai ficar caindo as coisas no chão, né? Não, mas não tem problema. Porque tá com uma tinta boa, né? A gente vai fazer um teste. Se não for lá do lado... Porque a criança que vê lá coloridinho já vai pra lá. Então, mas se do lado ali a gente colocar os bloquetes no chão. E tipo um círculo. E colocar ela ali. Aí tem que fechar os vão, né? Fechar ali também fica bom. É, eu pensei no deck mesmo. Tirar o banco branco. Colocar ela. E fazer o caminho, né? É no estacionamento da igreja. Meu irmão tá fazendo. Ah, tá. Mas se for do deck, estacionamento da igreja, eu viajei agora. É, então. Não, deixa eu voltar ali. É, colocar no deck mesmo. Deixa eu virar aqui. Inclusive a gente pode fazer esse teste agora. O que você acha? Pode. Então, eu vou aproveitar. Eu coloquei ela no sol, gente. A tinta que o Xande usou é uma tinta boa. Então, mesmo tomar chuva, sol e outras coisas é pra isso. É pra usar. É uma tinta externa mesmo. Porque é tipo assim, de repente vem uma visita aqui, coisa rápida. Aí vem com criança. Aí a mesinha tá guardada lá embaixo. Você acha que eu vou lá, já que a pessoa vai vir rápido. Acha que eu vou lá buscar a mesinha, trazer. Ah, peraí que eu vou buscar uma coisa. Vou ficar baldeando. A gente tem que deixar as coisas já no jeito, pra as crianças usar também. Não é verdade? Não adianta você ficar, ah, vou deixar guardar. Tem que deixar pra usar. Se por acaso depois a tinta sair, depois a gente pinta de novo. Entendeu? Mas o importante é deixar pra uso. A criança chegou, ela já olha ali e vê que tem um cantinho pra ela. Inclusive eu quero arrumar uma caixa e também já deixar no jeito aqui. Aí eu posso deixar lápis de cor, desenho, sabe? Impresso. Quando a criança quiser, pega a caixinha, leva lá e já pinta. Só não deixa lá porque se chover molha, né? Mas posso deixar aqui na frente a caixinha no jeito pra elas, né? E fica bom. A criança vai se sentir bem com ambiente pra ela. E aqui a gente tem aqui as redes, né? Nós temos quatro redes? A gente tem quatro redes aqui. Fica duas aqui na frente, uma no corredor e uma lá atrás. E tem gancho sobrando, né? Mas não dá pra ficar todas ao mesmo tempo colocadas na varanda. Porque não tem como ficar a gente lá atrás e aqui na frente. Mas tá chegando perto de nós? Essa rossagem? Acho que não é rossagem não, amor. Vamos ver lá o que é, tá? Isso, amor. Dorme no meu peito. Tá quentinho, gente. Nós fomos ver ali o pessoal da prefeitura. Eles estão com aquela roçadeira de nylon. Tirando aqueles matinhos que ficam na grama, sabe? Então, se eu soubesse, ontem eu não tinha tirado. Olha o que eu falei, matinhos que ficam na grama. Aqueles matinhos que ficam na calçada, né? Então a gente sempre falou de tirar isso. Igual a gente tem que tirar aqui no meio. Mas ontem eu tirei uns camão lá na hora que você tava lavando. Se eu soubesse, eu tinha deixado. Então, é a primeira vez que eu vejo eles passando. Então eles estão limpando, porque tem muitas calçadas, crescem esses matinhos. E eles estão tirando. Nunca tinha visto isso, né? Mas estão limpando. Que orgulho. Que bom, né? É isso aí. Vamos lá ver a mesinha? A gente quer pôr a mesinha lá atrás da gente lá, gente. Pessoal. Ô, meu Deus do céu. Vai pisar na melzinha que ela tá aqui com nós. Ela tá seguindo. Tá participando. Vamos lá pegar a mesinha. Vou pegar daí, você grava. Eu fui ajudar o Xande a trazer a mesa, gente. Tá esfriando. Eu que lute. A nossa companheira aqui, ó. Essas coisas aqui, tava no jardim. Que a gente colocou aqui pra poder limpar ele. Mas ontem não deu. Aí, ó. Trouxemos. Vamos ver. Ixi, as crianças vão se sentir numa casinha aí, Xande. As meninas, elas gostam de montar roupinha de boneca. E aí, toda vez que eu lavo aqui, eu limpo ali, sabe? Ainda ficou pra eu replantar essa lavanda. Eu não replantei, gente. Ó. Essa lavanda aqui, falta eu plantar ela, colocar adubo, né? Olha como que tá as minhas rosas. Ó, tá saindo essa daqui, ó. Vai sair, ó. Aqui também vai sair a vermelha. Essa aqui, ó. Ó, ó. Ó lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode desse jeito aqui. Amel, prestando atenção. Ixi, mulher. Se eu tivesse feito o banquinho, a mesa quadrada... Ai, que dó, amor. Ele foi buscar o café. O café tá lá. É o pessoal da prefeitura esses barulhos, gente. Vou deixar assim. Você pode guardar os banquinhos embaixo. A mesa é de plástico? Fica assim, assim. Não se acertam. Isso. Mas, tipo assim, quando não tiver usando, pode pôr ele embaixo. É. Que aí a mesa é de plástico, né? Molha só a mesa. Aí ficou bacana. Eu acho que depois a gente vai limpar, né? Colocamos... Ah, ficou bonitinho. Aí, ó. Por enquanto... Não, o vaso você tira, amor. Que é pra criança. Pode deixar livre. Pode deixar no chão, porque senão mancha a mesa. O vaso mancha. Ficou bom na imagem? Ficou aí, ó. Olha aí. Ah, ficou bom. Ficou bacana. Aí a gente vai... Vou aprimorar a entrada aqui, que a gente tem os bloquete aqui. E se você fizer o... Colocar o... Colocar o parquinho aqui, já fica na mesa. Ó. Ó aqui, ó. Você viu aqui? É. É, eu vi. A Lídia que deu. Ah, tá. Eu não tinha visto ela aberta, não. Sim, essa orquídea. Essa orquídea aqui. A gente já tá aberta, tem mais de uma semana. Tá durando. Ah, então eu que não vim pra essa parte aqui. Aí, ó. Ficou bacana. As crianças ficam aqui. Agora fica gostoso o quê? Montar o parquinho por aqui, já fica um cantinho pra elas sentarem também. Né? Isso. Pra elas brincar, já com o parquinho aqui. Se montar o parquinho nesse espaço aqui, ó. Ah, então, nesse aqui dá pra colocar o guarda-sol. Põe ele dentro aqui. Tem um lá embaixo, ó. Tem um. Põe ele dentro aqui, é o furo embaixo. Aí fica fixo. Né? Perfeito. A mel curiosa. Vem, Pô. Vem sentar aqui comigo, Pô. Vem. Isso, gente. Dá pra adulto sentar também. Ficou bem resistente esse banco aí. Vem. Senta aí. Aqui. Vai. Vai, sobe aí. Aqui, ó. Bate na mesa que ela sobe na... Nossa, subi na mesa. Era pra ela... É porque eu sou abusada, hein? Era pra ela subir no banco. Olha meu olho azul no amalelo, que bonito. Gente, isso aqui participa de tudo. Tudo, 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 tudo. Não tem jeito. Né, garoto? Ela tá presente em tudo, ela sabe de tudo. Eu tenho certeza que se a gente montar o parquinho, quem vai brincar no parquinho é ela. Ela vai subir, ela vai escorregar, ela vai escalar. Se você colocar o de escalar, ela vai escalar. Tudo que ela precisa é um parquinho. Poxa, gente. É, inclusive o parquinho que eu tava falando, pessoal, é aquele ali. Tá as partes aqui, ó. Minha saia tá caindo. Ah, eu fiquei aqui na cena de novo, você viu? Ah, tem que tirar isso aí. Ah, essas arvinhas aqui. Terrível, gente. Nossa, amor. Tá grosso ali, ó. Tem que tirar aqui. Depois eu tiro aí. Mas tem vários dela. Não, mas tá grosso. Tem bastante brilhantina aqui também. Ah, você viu esse aqui como tá se lastrando, ó? Quem? Esse matinho aqui verde. Ah, eu vi. Ele vai encher aí, né? Essa parte aí. Ó, ficou bonito. Essa aqui é a nossa erva-cidreira. Ficou bonita. Ela ficou preenchida. Ela tava seca. Que bonitinha. Olha o tamanho. Olha lá. Olha o tamanho da flor. Conseguiu ver aí? Aham. Deixa eu ver um ângulo melhor aqui. Olha lá o tamanho, gente. Olha isso, ó. Ó. Orquídeca. Que coisa linda. Eu não tinha aberto ainda. Só tava as bolotinhas. Essa orquídea nunca abriu. E aquela ali que é de chão? É de chão. A flor dela lá. A raiz dela dá pra fora, Laura. Mas ela é de chão. Ela é assim. Depois ela vai se plantando, vai formando molde. Eu coloquei esse coleus brilhoso aqui no chão. Ele se deu aqui. Ele se deu aqui também. Ó. Tá vendo? Esse aqui vai ficar muito bom. Muito top. Então, Xande. Eu acho que se montar o parquinho aqui vai ficar ótimo. Então, daí o parquinho ficando desse lado. Tem que ser de uma forma... Nossa, a gente tá com a mesa ali. É. Lá vem ela. Amarelo, né? A gente vai andando e ela vai junto. Se ficar de uma forma que não atrapalha a entrada de carros ali, ó. Que a gente guarda carros aqui também. Né? Quando vem bastante gente. Então, os carros entram ali. Então, tem que colocar de um jeito que não atrapalha a entrada dos carros. Né? Esse... Ele não é muito grande esse parquinho, não. Então... Ah lá. Nós falamos dele. A Mel já foi correndo mostrar. Aí, o bom é assim. As crianças tão brincando ali no parquinho. Já tem mesinha pra elas, né? Aí eu vou deixar uma caixa preparada com... Que nem eu falei com as coisinhas. Lápis de cor. Que até a gente tem já aí guardado, né? E aí fica um espacinho pra eles. Quando eles chegam. Entrou aqui na chácara. Eles já tem esse espaço pra brincar aqui. Dá pra correr, né? Dá até pra fazer desenho aqui de amarelinha no chão. Dá pra pintar um espaço aqui pra eles... É, pra eles... Se sentirem. Aqui, ó. Olha o que ela gosta aqui, gente. Faz tempo que eu não mostro isso no vídeo da Pri. Ela gosta de morder meu pé. Olha lá, ó. Tá gostoso aí? Nem... Nem tudo. É? Né, Xande? Nem tudo é... Dá pra brincar na piscina. Porque que nem hoje. Hoje é um dia que se a gente receber esse visita... Não tem como entrar na piscina. Tá frio, né? Dia de chuva, de frio. A gente tem que ter essa acomodação pra se criar. É, assim. A gente quer que o pessoal goste daqui. Não só por causa da piscina. Mas por causa de outras acomodações também. Uma das atrações que o pessoal gosta bastante é a rede. Vou dar o banco pra cá, tá? O pessoal gosta, tá? Pode pôr lá. Põe lá dentro, lá. Tá, amor. Ah, eu quero brincar com o pé do Xande. Que eu amo o pé do Xande. O pé do Xande é uma delícia de morder, ó. Uma delícia. Se eu for no embalo da Mel, gente, vocês já estão ligados, né? A Mel é... É muito safada. Pra falar o português bem claro. Bem safadinha ela. Ela é amorosa. Amorosa. Tá limpando o nome que você passou a tela. A Pri passando no portal. Gente, uma das... Todas as ideias nossas aqui na chácara fica bacana. Aqui é a planta que eu falei pra vocês que eu peguei. Que nós trouxemos pra cá, né? Então todas as ideias que nós fazemos na chácara aqui são boas. Se torna bom, né? Esse arco foi show. Foi uma das melhores coisas que a gente fez. Foi colocar esse arco. Fazer esse arco aqui. Pra isso eu tive que tirar uma ervinha ali, né? Aí deu esse arco. Olha lá, Pri, onde ela foi? Tá gostoso aí? A estrelinha aqui, ó. Parece um passarinho. Cheio de abelha aqui, ó. Elas estão trabalhando. Estão trabalhando mesmo. Ei, pô! Deixa eu ver. Olhando. Viu-me ela. Vem, pô! Ei, pô! Olha lá o jeito que ela anda. É, de lado, né? Você acha que ela vem ou não? Tá bem, tô chegando já. Tô filmando aqui. Você acha que ela vai até aí? Ela distrai fácil. Ela vai me ver e vai distrair aqui, ó. Vou até deixar o lado dela aqui. Passou direito. Agora que ela viu a interatividade. Essa aqui é a minha sombra. Pergunta onde tá a Didi. Você já enxergou? Não. Ah, tá. E onde tá a Didi? Debaixo da manta no sofá. Ixi, aquela lá é... Por isso que a Mel só que aparece. É a preguiça em pessoa. E já ia pegar e dar um tapa também nessa grama que ela já cresceu. Mas, como a roçadeira não colaborou, né? Então, ficou pra outro dia. Daqui a pouco eu vou pegar uma vela pra ver se o problema dela é vela. Eu creio que não seja vela, não. Mas se for, é melhor, né? É sobre isso. Oi. Não, eu não vou ficar aqui, não. Eu passo bileto no negócio. Enquanto a gente não coloca o balanço lá de... Dos tocos, madeira, lá pras crianças. Dá pra ir se... Se distraindo com esse balanço aqui, no meio aqui, ó. Né, Mel? Vem aqui. Senta com a mulher. Vem aqui, senta com a mulher. Vem. Senta aí. Aqui, enquanto eu filmo, eu tiro fotos também. Aqui tá cheio de flores aqui. Eu não sei o que aconteceu que elas sumiram. Deu tempo dela, né? Tem pôr dovo aí. Eu não coloquei porque eu achei que nós íamos mudar de lugar. Tá um dia bem preguiçoso hoje, né? Tá frio, né? Tira a foto esse aí. Tira a foto. Cadê? Hum? Meu grude, gente. Ela tá se achando aí, né? Vai encerrar o vlog? Essa é o grude. Onde a Pri vai, ela quer ir também. Achei que ela não sabe. É folha. Cai umas folhas aqui, ó. Depois tem que fazer a aspiração da piscina. Mas a água tá limpa. Tem a sujeira que decantou por causa do produto que eu coloquei. Ficou muito bom essa palmeira aí, hein? Você viu que lindo? Eu falo coqueiro, é palmeira? É palmeira. Coqueira de coco mesmo. E o bom dessa palmeira, gente, é que ela dá bastante broto. Cada um que você tirar aí é uma... Eu achei que ela não ia pegar, você acredita? É. Então. Cada uma que você tirar ali é um broto. E ele é muito fácil tirar esse tipo de broto aí. Deixa eu sentar aqui também. Ela tá alugando nós, você tá percebendo, né? Ó, aqui tem uns 10 brotos aí, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele encheu. É. Eu coloquei adubo aí. Eu coloquei... A boquinha dela aberta. Vamos pedir uma porção? Uma porção de fritas. Ó o pingo de ouro como tá bonito. Olha lá, com a amarelinha. Ah, o que você cortou, né? É, ontem eu cortei ele, achei que a gente ia fazer a roçagem. Aí eu cortei, mas olha como tá bonito. É. Bem bonitinho. Tô amarelinha. É difícil ficar amarelo. Aham. Mas é isso, gente. Ficou muito bom o muro aqui, né? Ó, que legal. O pessoal gostou. O pessoal falou pra gente pintar ele. Por isso que eu não mexi lá. Porque se a gente for pintar, aí a gente pinta num tom só. Sabe? Pra não ficar muita corzeira, né, Jânio? A gente vem desde a frente fazendo uma pintura só, né? É assim, né? Se for rebocar, tem que rebocar tudo. Se for revestir, revestir tudo. Porque o muro dá continuidade. O pessoal falou que rebocar gosta sim, porque já é estilo chacra mesmo, né? É. Então se pintar igual eu pintei lá os pés da mesa, fica bom. Só vê uma cor certa. Ah, o que tá pintado lá na entrada de amarelo? É. Tá vendo? Aí pinta, só que aí pinta uma cor só. Vem fazendo toda a pintura dele. Aham. Vem, senta aqui, Mel. Senta aqui, ó. Tá pensando. Olha o jeito que ela senta. Ela senta com as duas patas abertas. Sabe aqui, ó. Eu acho que ela não vai subir, não. Às vezes ela dorme aqui. Fica com as pernas abertas por cima. A Mel faz as coisas por vontade dela, né? Às vezes você pede, ela não faz. Depois ela vai lá e faz. Mas é isso. Vamos lá, amor? Buscar, tem que buscar veneno pra formiga também. Comprar uma bolachinha pras meninas. Vamos lá, então. Vamos. Bom, gente. Vou encerrar, porque eu vi que ficou bem grande já esse vídeo, né? Vou encerrar ele pra vocês aí, porque eu vou dar uma saídinha agora. Vou buscar veneno. Uma seringuinha pra colocar, que tem muita formiguinha lá dentro. E buscar ração. Ração não. É bolachinha pras meninas. O Xande vai pegar uma vela pra testar a roçadeira, né? E é isso. Tá bem frio por aqui. Não vou mexer muita coisa. Mas foi gostoso tomar café da manhã com vocês lá. Conversar. Já montamos o cantinho, né? Foi bem bacana. Deixa a dica aí pra mim, tá, gente? Depois eu vou lendo os comentários. E a dica de vocês a gente vai acatando aqui do outro lado, tá bom? Agradeço vocês que participaram desse vlog, acompanharam. Não esqueça de deixar seu joinha, tá? Deixa seu joinha, seu comentário. Um beijo a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Deus te abençoe. E a paz de Deus. Fui. Fui.